E aí minha gente, tudo bem com vocês? Bom dia! São umas 7 horas da manhã agora Eu quero começar esse vídeo, cara, fazendo um pedido pra vocês De um inscrito meu chamado Thiago Vinícius Ele mandou uma mensagem pra mim pedindo uma ajudinha Que é o seguinte, ele e uma turma de 16 pessoas Na faixa etária de mais ou menos 18, 17, 18 anos Foram selecionados pra participarem de um festival Pra terem aulas de música, né, de prática de banda Ali em conjunto E eles ganharam a estadia, ganharam, acho que a alimentação Foram selecionados pra participar pro festival Uma galera super do bem, super legal, músicos, estudiosos Só que eles não conseguiram nenhum apoio pra o transporte São 16 pessoas, ele falou pra mim que dá uma média de 180 reais por pessoa E os caras não tem, é uma galera carente mesmo Aí ele montou uma vaquinha online E eu vim aqui divulgar pra vocês, tá, essa vaquinha Pra vocês sentirem vontade de ajudar isso daí Tenho meu apoio, vou dar pra fazer minha contribuição também É até o dia 29, hoje é dia 23, tá um pouquinho em cima da hora Espero demais que eles consigam Daqui a pouquinho eu tô indo trabalhar Eu queria deixar subindo aqui um vídeo pra vocês Que eu fiz pro pessoal que me segue lá no Facebook Mostrando alguns sets pra contact, sabe? Que eu fiz na época que eu trabalhava com banda Quem não sabe o que é contact, contact é um instrumento virtual Ele tem um puta poder de edição, né? Você cria e manipula vários timbres de mil formas diferentes Como se fosse um workstation, né? Tipo, um motif, por exemplo Só que no computador, né? Então, com mouse e teclado e tudo, né? A telona e tal, beleza? Então fica mais legal de mexer do que no editor lá do teclado O melhor que o teclado seja E nos anos que eu trabalhei tocando na noite, tocando em banda Fui aprendendo a editar os sons, né? Os sets lá bonitinho no contact E acabei criando muita coisa bacana, sabe? E eu queria compartilhar isso aí com vocês aqui nesse vídeo Beleza? Então eu espero que vocês gostem Possivelmente essa vai ser uma nova série de vídeos aqui no canal Eu começo a explicar pra vocês Aí um papo mais de tecladista, né? Como é que eu monto esses timbres E como é o funcionamento do contact, né? Tanto pra estúdio quanto ao vivo Beleza? Então eu espero que vocês gostem Bom dia pra todo mundo Continua Aí aquele trechinho que tem lá no meio da tensão Que muda um pouquinho, olha Olha só Vamos lá E aí 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 Isso é no super bom! Passar pra frente aqui A base A versão de estúdio dela não tem teclado nessa primeira parte, sabe? Normalmente as bandas fazem a versão ao vivo, que é essa sim, tem teclado, é mais pegada e tal. Teclado dessa versão de estúdio, vamos ver agora. E aí O que é isso? Amém. Aí entra a banda, olha aqui. Vou colocar aqui a banda tocando. É isso que vai repetir a música inteira, né? Tem alguns momentos que fica um sino, olha. Onde que ele tá? E tem também um efeito que eu montei. Tá aqui na nota Lá, olha. E tem alguns detalhezinhos só, né? Tipo isso aqui, olha. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desses timbres aí. Recomendo muito pra quem ainda trabalha na noite aí. Fazer uso do contact. Aprender a mexer no contact. Porque ele dá uma capacidade de edição que eu acho que nenhum teclado dá. Inclusive os remedinhos, né? Que a galera gosta bastante. Então é isso aí. Um abração pra todo mundo. Falou. Tchau. 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 Tchau.